Voltamos a apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. Apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje num bate-bapo muito gostoso com um amigo muito querido e especial que vem lá de São Paulo, da terrinha Mauá, cidade de Mauá, que vem bater um papo conosco em torno do amor, da universalidade, das diferenças e de como modificar as nossas buscas, as nossas procuras, as nossas realizações e principalmente nos entendermos emocionalmente, psicologicamente, para que nós, simplesmente uma coisa, sejamos felizes. Não é fácil? É fácil. Aproveita essa. Anota aí no teu bloquinho, tá? Não é isso, Robson? Isso. Nascemos para ser felizes. Eu tenho muito isso comigo, que ninguém se programou para sofrer. Quando nós sofremos, são por outras coisas. É porque nós provocamos também, né? Mas que o principal objetivo da nossa vinda a esta encarnação é ser feliz. Não tem coisa melhor. Quando você é feliz, o seu corpo, a sua mente, a sua vida. E essa felicidade, como a gente sempre fala, ela não está no externo. Não está de jeito nenhum. Você pode fazer o que for em busca da felicidade. Enquanto você busca para todos os lados, você se desgasta, você sofre por mera escolha, você se estressa, você se cansa, você se desanima quando não destrói-se. Quando você descobre que não está lá fora, que não tem jeito, que você já rodou tudo, já fez tudo, não achou e que você desiste daquela caminhada, tipo assim, olha, desistir de ser feliz. A felicidade não existe. Porque eu já procurei, já tentei tudo. Porque as pessoas procuram no outro, né? É, no outro. Quer ter uma relação com o outro, uma união com o outro e põe a responsabilidade na mão do outro, porque o outro vai me fazer feliz. É ruim, hein? É. Cada um cabe ser feliz sozinho. Você compartilha com o outro, mas a felicidade é só sua, você que escolhe. Verdade. E as pessoas não pensam nisso. Então, quando ela se depara com isso, aí ela vê que o vazio em torno dela é tão grande, tão grande, que ela fica procurando para onde olhar. Até que ela encontra que o único olhar, o único lugar que ela tem para olhar é para dentro dela mesma. Aí ela vai se mover, não é assim? Mas todos nós, né? Vamos chegar lá. Estamos chegando, né? Todos nós estamos sendo impulsionados, estamos sendo motivados. Sempre encontramos, no meio da nossa caminhada, alguém para nos dar aquela forcinha. Quando a gente se encontra triste, a gente sempre encontra alguém ali, olha, continue. Quando não está encarnado, está desencarnado. É. Muitas vezes, no meio de todas as responsabilidades que eu tenho, com a casa, com o nosso trabalho, com o amparo dos trabalhadores, das pessoas que nos procuram, muitas vezes fisicamente, o nosso corpo se cansa, mas sempre vem aquela voz interior, continue, filho, continue. Continue agindo assim, com amor, com boa vontade. Você vai vencer. Você está preparado? Você vai vencer. Né? Isso aí. Você tem algum diálogo, algum amigo, né? Que esteja do outro lado, algum amigo invisível, que venha dialogar com você, que venha dar as orientações na casa, que você dirige, que venha, enfim, participar da vida com você nos momentos fáceis, difíceis, nos momentos de maiores questionamentos? Tenho sim, diga-se, muitos amigos espirituais. Quando nós começamos esse trabalho, foi um trabalho, assim, com um grupo pequeno, com muitas dificuldades financeiras para construir o que nós construímos. Hoje, nós trabalhamos com muito amor, mas com muitas dificuldades que fazem parte da nossa carreira. vida, e eu moro sozinho, e muitas vezes, assim, pela madrugada, eu recebo muita visita de um espírito amigo, que se apresenta como um freio, e sempre me trazendo palavras, assim, de estímulo. Você continue, quando eu estou triste, nos momentos, porque muitas vezes as pessoas nos vêem ali na tribuna e não percebem que nós somos como qualquer uma outra pessoa. também temos as nossas tristezas, os nossos momentos de solidão, temos as nossas dificuldades. Certamente. Mas, quem está ali para ajudar, tem que deixar isso de lado, para não interferir no seu trabalho, no trabalho de ajuda às pessoas. Mas, aí, a gente tem a alegria de receber esse apoio, essas palavras, muitas vezes, durante a madrugada, sempre às 13h e 33 da manhã, esse espírito amigo me apresenta, se apresenta de uma forma muito carinhosa. Sempre assim, filho, continue firme. Não será fácil, mas estamos com você. É o que nos dá força, Irã-Seira. Essa palavrinha, que estamos com você, é o que tem mudado a força. É o que levanta, né? Tipo assim, não estou só, e tem alguém me impulsionando para frente, dizendo assim, você pode ser capaz. Estou segurando aí a onda com você. O centro, por ser a extensão da minha casa, muitas vezes eu estou na minha varanda, olho para cima e vejo os janelões, vejo aquela construção, vejo, sinto quantos atendimentos são feitos ali, no mundo espiritual. É verdade. Sabe, quantos espíritos amigos estão ali trabalhando, nos apoiando, nos ajudando a continuar, a continuar. Porque nós precisamos continuar. Há muitos corações precisando de ajuda. Então, o que tem me dado muita força é saber que eu não estou sozinho. E quando eu começo, assim, naturalmente, sentir um pouco de tristeza, ouvir o cansaço, continue. Estamos com você. Com certeza. A gente sente aquela força vibrante, né? Isso. E os amigos. Os amigos que nós vamos conhecendo no movimento espírita, pelos carinhos que nós vamos percorrendo, por onde eu passo, eu consigo, graças a Deus, de uma maneira muito simples, conquistar corações. E pessoas orando, porque nós que estamos à frente de um trabalho, nós sabemos o quanto nós somos percebidos. O quanto somos retalhados, recebemos dardos de todos os lados. E quantas orações nós precisamos. Certa ocasião, uma pessoa assistindo em nossa casa, nos disse assim, como posso lhe agradecer, filho, por tudo que você tem feito por mim, pelos meus filhos, pela minha família. E automático vem na minha mente, ore por mim. Ore para que eu tenha saúde física, força para manter esta casa de portas abertas, com amor, ou com disciplina. Porque nós sabemos que o trabalho tem que ter amor. Com certeza. Porque não dá para você fazer algo maquinalmente, automaticamente. Ele se torna frio e ele, em vez de aumentar, ele vai secar. E o mais interessante, assim, que eu tenho muitos amigos de outras casas espíritas próximas, de Mauá, São Pertão do Sul, a casa que, sabe, a gente sente esse amor dos amigos, né, torcendo, vibrando, porque isso vai nos sustentando, vai nos dando força. Porque nós sabemos que eu, por exemplo, sei que vim para isso. Não, vim para outras coisas. Vim para isso. E é muito bom. E não resmundo, não fico bravo, aceito, sabe? Pode ter trabalho todos os dias da semana, todos os dias do ano, não me importo. Eu também. Não me importo. É muito bom. Se eu tiver um aniversário para ir, eu tiver o meu trabalho, é o trabalho. É a pessoa que precisa de caridade, de assistência, é o trabalho. E isso é algo que nos leva ao entendimento, algo que nos leva cada vez mais em profundidade, para buscar o divino, para buscar o esclarecimento e quem nós somos, né? Porque, em realidade, nós acabamos que desconhecemos a nós mesmos. Quais são os trabalhos que são realizados na sua casa? Nós temos o atendimento fraterno, nós temos os trabalhos de passe, temos as palestras públicas. Eu gosto muito de promover em nossa casa os seminários, né? Eu acho muito gostoso os seminários junto com uma confraternização, com uma união entre as pessoas. Então, nossa casa é muito focada nisso. Gosto muito da música também, gosto... Minha mãe ainda fala, assim, de uma maneira muito gostosa, que eu tenho rodinha no pé. Porque eu estou em todos os lugares, várias vezes. Então, isso, a gente vai vivenciando experiências e vai trazendo para a nossa casa. Isso vai saindo de nós, quando nós retornamos para a nossa casa, de uma forma muito gostosa. E vai trazendo essas experiências e a gente vai melhorando sempre o trabalho. Por que que as casas espíritas murcham, secam e morrem? Ou seja, fecham lá. É uma boa pergunta, Iracina. O meu ponto de vista, Iracina, eu acredito, assim, uma opinião minha. Que nós temos que partir, que não há como realizar um trabalho, o menor que ele seja, sem realmente despertar esse amor. E junto com esse amor tem que vir a disciplina e tem que vir a renúncia. Então, eu tenho que estar lá. Eu tenho isso dentro de mim, que eu tenho que estar lá. Mas, muitas vezes, mesmo os trabalhadores, nós notamos essa falta. Então, ainda o mundo lá fora é muito atrativo. Muito atrativo. Tem tudo que a gente quer, que a gente busca. Aliás, se nem quer, porque você ainda desconhece. Mas, cada vez que você conhece uma coisa a mais, passa a ser objeto de desejo. Isso, hein? Então, eu sinto que muitos trabalhos murcham por falta do amor, por falta também da boa vontade. Porque quando você tem boa vontade, o trabalho flui. Cresce. Cresce. É o fermento. É o fermento. Então, eu percebo que muitos trabalhos, muitas casas, muitas vezes acontece isso porque se deixa. Acaba se deixar, se levar por esses pontos tristes, né? E tanta gente precisando de ajuda. Então, eu acho que o principal é você realmente fazer os trabalhos com amor. Nessa crise que está acontecendo, qual a visão que você tem das pessoas que têm procurado a Casa Espírito, o atendimento fraterno? Nós estamos vivenciando um momento de crise. Todos nós. Eu tenho recebido muitas intuições, muitos amigos espirituais vêm nos trazer. Que toda a humanidade, ela está vivenciando um período de crise. Sim. Se não é uma crise financeira, é uma crise emocional, é uma crise no relacionamento. Mas eu acredito que essas crises vêm realmente, vamos se falar, para purificar esta água. Após esse momento de crise, nós vamos encontrar o caminho da felicidade. Então, as pessoas que nos procuram com vários tipos de crises, nós procuramos que a paciência. As pessoas são muito imediatistas. Elas querem pra já, pra agora. E o tempo é necessário pra tudo. Só pensar quanto tempo você levou pra adoecer, pra chegar ali. Pois é. Então, é tempo de plantar. Há-se o tempo de plantar. Há-se o tempo de florear. E há-se o tempo de colher. Então, as pessoas, elas querem semear, mas elas querem já ir pra colheita. Não, você vai ter que esperar. E essa espera que é difícil. Porque essa espera é de sofrimento. Mas não é de sofrimento porque o pai colocou sofrimento no teu caminho. Não é de sofrimento porque você tem que passar por aquele sofrimento. Não. Isso é mais do que um equívoco. É uma forma completamente contrária à lei do amor de pensar. O olhar, né, Gacy? Eu acredito, pelo que eu vivo, pelas situações, pelas experiências que nós temos, tudo vai do seu olhar. Olhe de uma maneira mais leve. Porque o sofrimento se torna um pouco mais leve. Pense que mesmo que você criou aquele sofrimento pra você, tem a mão de Deus ali. Uma hora vai passar. É. Então, hoje, eu... Hoje, até com uns amigos, a gente veio conversando no carro, do aeroporto até o hotel, falando sobre sofrimento. A maneira de olhar. Olhe para a dor. Olhe com Deus. Com confiança. Olhe com amor. Olhe que você não está sozinho. Mas as pessoas, muitas criaturas, ainda têm muita dificuldade de olhar para a dor. De olhar para a dor com amor, com confiança. Sabendo que mesmo ali na tua tristeza, a mão de Deus está ali. Aguarde. Aguarde. Espere. Eu ouço muito isto no meu interior. Aguarde. Espere. E essa espera, muitas pessoas entram em crise por causa dessa espera. Exatamente. Mas, o que acontece? Tem esse sofrimento na vida da pessoa, que não foi o pai que pôs, não foi a vida que plantou no teu caminho, não foi nada que você tenha que passar pelo sofrimento, se torturar, sentir a dor, para depois se libertar, conseguir. Nossa, uma coisa muito dolorosa. É coisa de castigo permanente. Não. De martírio. Não. Olha só. A dor, esse sofrimento que a pessoa está passando, nada mais é do que causado por ela por um único motivo. Quando ela entra nesse estágio, ela tem a não aceitação da vivência que ela está tendo naquele momento, da vida dela do jeito que está. Então, quando ela começa a passar pela sua situação, automaticamente, intimamente, ela diz, não, desse jeito eu não quero, assim eu não quero, para viver assim eu não quero, não quero, então eu prefiro morrer do que viver assim, não quero, pronto. Ela começa a bater o pé, que ela não quer aquela vida, ela não aceita daquele jeito e vem o sofrimento. Ela foge dela mesma, eu sempre falo, aceite que dói menos. É exatamente isso. Aceite que dói menos. Aceita que dói menos. Sabe, é difícil a gente falar isso, mas é uma realidade. É, mas é isso mesmo. Você não é, muitas vezes, em algumas situações que a gente passa, aceitação é um mecanismo que nos ajuda muito. Mas aceita. Se torna mais leve, mas a gente tem muita dificuldade. Mas eu sempre digo, aceite, porque nós sabemos que somos amparados, somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, o divino está em nós. Se estamos sofrendo, vamos aceitar que vai durar menos. E ele não vai botar destruição na gente. Imagina só que Deus carrasco seria esse. Ele dizia assim, eu vou criar esse filho, esse filho, ai, estou adorando ele. Então, vai, você vai nascer, vai ser feliz. Agora, eu vou criar esse filho, ai, não gostei desse filho, não. Então, isso aqui eu vou botar lá na terra, porque eu quero que ele sofra. Por quê? Injustiça. Não há injustiça na lei. Então, ele dá a mesma oportunidade idêntica aos dois. Mas as escolhas que os dois fazem é que são diferentes. A vida vai responder de acordo com a escolha e a diferença é que um vai aceitar e o outro vai bater o pezinho e não vai aceitar aquilo que a vida está respondendo. Isso. E aí, ele gera um sofrimento descabível, que não faz sentido ter, e ele adoece. Ele adoece o corpo, ele adoece a alma, ele adoece as suas células, porque elas se fecham. A Nise diz assim, que a não aceitação faz você fechar o seu corpo para a vida querendo abrir um espaço para a morte dentro de uma fuga que jamais acontecerá. Isso também. Também acredito nisso. Porque realmente, você abre o espaço para a morte para uma fuga. Essa fuga não vai acontecer porque a morte não existe e você vai fazer o quê? Você vai ampliar ainda o seu sofrimento. Então, é algo muito lógico que são coisas que a gente vai levando a essas reflexões que esses espíritos mais iluminados, mais conscientes de dentro da área psicoemocional, vem trazendo para a gente, para a gente ver qual o sentido da vida, que nada mais é do que está dentro do evangelho. Isso aí. Lá nós temos todos os mecanismos, todo o nosso remédio está lá. Quando eu estou muito triste, eu encontro aquela passagem, vinde a mim, você que está cansado, que está triste, que eu vos aliviarei. Não é gostoso ouvir? Isso é muito bom de ouvir. Confortante. Confortante. Parece que a gente até ouve a voz dele. Isso. É uma passagem do evangelho que eu gosto muito. É que a fé no futuro, a fé que isto vai passar, a fé que você pode hoje começar a mudar. Porque amanhã você vai ser a somatória do que você é hoje. Hoje você é a somatória do que você foi ontem. É toda uma opção. Você escolhe o que você quer. Se você escolhe o que você quer e você está sofrendo, a pergunta é, por que é que você escolheu sofrer? Você escolhe sentir dor, você escolhe se amargurar, você escolhe se torturar por coisas que não fazem sentido, que você vê que você não atingiu, você não conseguiu, porque é óbvio que não faria um bem no teu caminho. E ia ser sua destruição muito mais rápida para frente, então não lhe é concedido para poupar você, dando a oportunidade de você ser feliz. Aí você vai bater de frente, vai dar murro em ponta de faca. Aí você fala, não, eu estou sofrendo horrores, porque assim eu não quero, não é isso que eu quero da vida. Aí você vai orar, né? Você vai orar. Vou rezar, vou fazer uma oração, vou pedir ajuda para Deus, porque ele diz lá no evangelho, pedis e obtereis. Aí a gente vai, pedis e obtereis. Senhor, eu quero emprego, assim, 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 ganhar entre isso e isso. Não quero trabalhar numa distância da minha casa mais do que uma hora de condução, tal. Não quero ter um chefe insuportável, quero ter um lugar bom de conforto. Não quero trabalhar em qualquer função, não. Eu quero de chefe para gerente. Isso aí. Aí eu quero, ou seja, eu dou a receita do que eu quero para Deus e aí dele, se ele não me servir do jeito que eu quero. Aí eu vou falar assim, Deus não me ama. Olha que porcaria, que praga de emprego que ele pôs na minha vida, é isso. Eu não quero. Prefiro passar fome do que me submeter a isso. E aí a gente percebe que essas crises vêm realmente para mudar esse pensamento. Para nos tirar daquela direção equivocada que muitas vezes... Cada vez mais as pessoas estavam apegadas. Aliás, ainda estão, algumas é que estão despertando. Pegadas no egoísmo. Muitas e assim, algumas atitudes, por exemplo, nós, pelo menos em São Paulo, no ABC, aprendemos a economizar água. Quanto que nós já desperdiçamos de água? Tivemos que ter uma crise nesse setor para valorizar a água, para não deixar a mangueira jogada lá, enquanto estamos saboando o carro. Tivemos que sentir a falta para poder valorizar. Exatamente. Então, eu acredito que tudo isso, todas essas crises, elas vêm para que a gente possa despertar. Despertar melhor, ser melhor, valorizar mais. Porque nós temos tudo aí para ser feliz. Então, eu acredito que após esse momento, nós vamos ter assim uma felicidade. Nós vamos chegar à plenitude. Se Deus quiser, porque é exatamente o que Ele quer. Ter seus filhos iluminados, crescendo, em paz e felizes. Isso. Porque Ele fala assim, olha só, meu filho, a felicidade está aí dentro de você. Por que você está correndo para todos os lugares buscar ela, se ela já está em você? Deixa eles aluar. É isso aí. A gente vai se abafando, 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 ao invés de subir, né? Verdade. Oh, meu Deus. Quanto mais a gente precisa bater a cabeça para mudar? Espero que não seja muito mais, né? Já faz dois mil anos, mais de dois mil anos que nós vemos remutando, batendo cabeça. Eu costumo perguntar para as pessoas, mas por que você está sofrendo? Ah, mas por causa disso, isso e isso. Mas por quê? Não, porque eu não gosto disso, eu não quero isso. Ok, mas você precisa sofrer por isso? Pare e pensa um pouquinho. Olha só. Não leve sua sede, ignora isso, deixa isso de lado. Não deu, não deu. De lado, escolha outra coisa e vem em frente. Um dia, se for o texto que você é seu, vai chegar até você. E aí você vai olhar e falar, não sei se eu quero agora. E assim, nós temos vivenciado algumas diferenças interessantes. Muitas pessoas que estão no nosso caminho têm a dificuldade de abraçar. Nossa, eu abraço até o judio das pessoas. E a gente ouve assim, muitas vezes, ah, não me abraço, eu também não abraço. Aí eu sempre digo, gente, sabe onde eu abraço? O lugar lá e abraço. Eu abraço todo mundo. Ame você. Se você não, o Divaldo diz assim, se você não é amado, não tem problema. Mas ame você. É, azar daquele que tem a oportunidade de me amar e não me ama. Pois eu vou lá, a pessoa pode estar lá, não querendo me abraçar, eu vou lá e faço o meu abraço de urso. Eu não abraço. Eu também abraço todo. Tudo que tem dentro do meu coração. E muitas vezes a gente até vê os olhar, meu Deus, eu acho que ele é maluco, mas não é. É realmente aquilo que nós temos e que viemos para dar. Meu marido, ele fala assim, amor, você precisa começar, prestar atenção, parar e ficar abraçando assim todo mundo. Por quê? Porque pega mal. Pega mal por quê? Eu abraço todo mundo, sempre fui assim. Então, por isso. Mas por isso o quê? Não, porque as pessoas às vezes ficam pensando mal, acho que está se oferecendo. Eu falei, dois trabalhos, um de achar, outro de desachar, porque a hora que ele está achando vai se engraçar, vai ver que dá um burro na água, vai passar vergonha, porque eu dou passar fora sem papas na língua. Eu faço a pessoa se enquadrar, passar vergonha mesmo. Então, acabou. Não, mas você faz isso ainda dentro do centro e tal, ainda vai lá. Mas você sai, você abraça as pessoas, você abraça aqui, abraça ali. Eu falei, e qual é o problema de dentro e fora do centro? A mesma pessoa que entra no centro é aquela que está lá fora. Tem que ser, né? Né? Então, eu vou na casa de uma pessoa, eu abraço ela, depois eu vou lá na cozinha, abraço os funcionários, não sei o quê, e sai. Às vezes eu percebo que a dona da casa fica assim, olhando tipo assim. Nossa, ela vai abraçar minha empregada aqui, que é isso, né? E a gente vê o sorriso no rosto da pessoa, que ela ficou assim, constrangida, tipo assim. A minha patroa nem sequer olha na minha cara. Aí vem essa pessoa aí, vem aqui na cozinha e me dá um abraço. Tipo assim, alguém notou que existia na cozinha. E tem que ser mesmo. É, eu gosto muito desse pensamento. Por onde eu passo, eu vou, abraço, beijo, converso. Se eu vejo que a pessoa não gosta, eu abraço da mesma forma. Não me preocupe com o que a pessoa pensa. E a senhora dela vai aprender a pensar. Porque ela pensa é problema dela, não é problema meu. A quantidade de pessoas que nós temos na casa, que diziam que não abraçavam ninguém, que não sabiam abraçar. E aprenderam a abraçar aqui comigo, porque eu abraçava todo mundo. Então, a pessoa tentava fugir, escapar, ficava sem graça e não tinha jeito. Se tornaram, assim, abraçadores que Nossa Senhora. Por quê? Descobriram o amor. E é curativo. Porque quando você abraça, você doa energias que naquela pessoa está faltando. É. Você doa aquelas que estão sobrando com você. Você passa para a pessoa e você também recebe. Exatamente. Por aí mesmo. Então, eu percebo que lá na nossa casa, muitas vezes, quando as pessoas se abraçam, a gente percebe que muda. Muda toda a situação. É isso aí. Fica uma energia deliciosa. Muito. Então, falamos do amor. Existe alguma coisa melhor que o amor? Que nada. Vamos amar, amar muito. É isso aí. Por isso que o Evangelho diz, amar ao próximo. Próximo. Certo? É isso aí. É isso aí. Chegamos ao final de mais um Plenitude com muita alegria, com um coração pulsante de amor. E, para isso, nós nos despedimos agradecendo o nosso amigo Robson por estar aqui no nosso estúdio hoje, nesse programa Plenitude, por essa oportunidade de vir conhecer a nossa casa, o nosso estúdio. E, pela amizade carinhosa de estarmos aqui junto. Eu que agradeço, Iracê. Muito obrigado pelo convite. Está sendo, assim, uma alegria estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho. E, olha só, para vocês, muito amor. E deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa, para que a sua semana realmente seja só amor. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude. Agradeço bem para você. Obrigado.